Primeiro dia da janela de transferências e o mundo da bola quer saber de uma vez por todas, o Paredão Garra. Ele vai permanecer no Fluminense e aceitar a renovação de contrato que já está se arrastando por seis meses ou ele vai meter o pé, pegar a viola e vazar fora. Vamos saber daqui a pouco, rapaziada. Antes de mais nada, é hora de mudar o visual para a nova temporada. Raspou, hein? Raspou geral. Está na máquina 1 ali o Garra de visual novo, o primeiro da carreira com cabelo raspado. É ou não é, o Paredão? E hora também de mudar as chuteiras para combinar com aquela luva melhor que isso, só uma chuteira vermelha. Mas aqui ela está saindo branca, não entendi nada. Ah, agora sim, velho. Olha só como vai ficar maneiro. Mano, o cara está de adidas, velho. Atentos para as competições caso a gente fique no Flusão da Massa. Libertadores da América, a Série A, onde a gente bateu na trave, fomos vice e Copa do Brasil. Ah, mano, estamos louquinhos para o primeiro título da carreira. Se ficarmos no Fluminense, já estamos aí na segunda rodada da Copa do Brasil, aguardando o próximo confronto para saber o nosso adversário. Caso for libertadores, já estamos na fase de grupos e aí tem a fase classificatória de pré-libertadores. Corinthians e Palmeiras, os dois brasileiros tentando uma vaga na fase de grupos. Dia 7 da janela, tem sim, tem proposta para o Paredão. O que ele vai fazer e qual time é esse? A gente vai descobrir depois do primeiro jogo da Copa do Brasil, porque olhando no calendário, dá um confere. A gente tem aí o jogo do dia 24 e depois tem o fechamento da janela. Aí a gente vai ter que decidir ou renova ou vai para esse time ou esses times que estão mandando oferta. Bora então, o adversário é o Criciúma. A estreia na Copa do Brasil e na sequência saberemos as ofertas que estão chegando. Nova temporada no Maracanã. A gente vai sentir como está o nosso time, se está valendo a pena ou não renovar o contrato ou aceitar essas novas ofertas que a gente vai conferir depois desse jogo. Tá, Amanda? Tá curtindo o garrão da massa? Então já arregaça esse botão do like. Se você é novo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já detona aí o botão da inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios, tanto das séries quanto dos experimentos do nosso canal. E se curte Futebol Mobile, já sabe, Geração Gamer 2, o nosso canal focado no Futebol Mobile. E vamos lá para o vídeo. Tem aí o time do Criciúma começando no ataque. Aparentemente os caras já estavam treinando há um bom tempo. O Fluminense está voltando da pré-temporada agora. O time está meio pesado em campo, ó. Dá uma ligada. Há um recuo aí para o Garra, domina ela, rente a trave. Temos que achar opção, ó. Já inverte essa ali na direita, tranquilo. Opa, é nossa, é nossa. Aí tem o giro, tem a abertura de jogada para o Gui Azevedo. Encarou o Jorge, lindo o lance do cara. Bola na área ali, o Nino safa, mano. Tirou de boa de cabeça. Tá o time indo para o ataque e o Garra também chega junto. Fez gol aí no último episódio, o terceiro da carreira. Ele apareceu na área na hora de finalizar. Eles cortam. Era o último lance. Fim de papo no Maraca, pelo amor de Deus, né. O ataque não pegou e o Criciúma também não atacou. Caraca, olha só que zebra, mano. O Corinthians na Neoquímica tomou de 4 do Tom Benci. Impressionante, a maior zebra aí dessa primeira fase. Da segunda, aliás. Então tá lá, ó. Último dia da janela. Vamos ver as ofertas. É decidir, decidir. Oi! Oi, oi, oi. O Corinthians, mano. Acabou de tomar de 4 do Tom Benci. Eles estão querendo um goleiro justamente para evitar essas goleadas. Estão mandando uma oferta. O Corinthians está na pré-libertadores. Mas, caras, na moral, velho, para um time brasileiro seria sacanagem a gente abandonar o Fluminense. Mesmo a oferta do Corinthians sendo 4 milhões a mais do que a do Flusão, velho. Mas vamos, né. A gente tem que honrar aí um time pelo menos duas temporadas. Eu vou renovar com o Fluminense. E tá maneiro demais o estádio do Criciúma, o Heriberto Rilse. O problema é só o gramado que segue horrível, cara. Meu Deus do céu. Tomar cuidado para não tropeçar em algum buraco aqui e ter uma torção e complicar aí a nossa temporada. O Fluminense começa no ataque. Olha o meio ali, mano, como tá desgastado. Tá igual na primeira temporada dessa série. Aí tem tabela, tem bola para frente. Como ele perdeu. Mais uma jogada do Flusão amassando o Criciúma até o momento. Tem tabelinha maneira, tem tabelinha com lançamento. Arias. Quis fazer um golaço, dava até para ter dominado. Agora vai sair o gol. Não é possível, cara. Só dá Fluminense. Olha o Cano. Voltou jogada para o Ganso. Tabelou. Chegou no camisa 11. Mandou longe. Outro ataque ainda na primeira etapa. Bola para a direita. O Guga iniciou a jogada. Aí o Ganso tabelou. O Cano recebeu. Olhou. Bateu. Mandou lá na rede. Germão Cano. É o gol que a gente precisa para passar para a próxima fase. Segundo tempo está rolando. E olha o Fluminense tentando o segundo gol. Aí o John Arias. Vai encarar. Meteu na área. Mano. Esses gols, vai. Se for numa partida mais complicada, vai fazer uma falta danada. Aí o Criciúma chegando. Olha o domínio. Preparou. Bateu na trave. Na trave. Cara, um gol nessa situação aí. Leva a partida para os pênaltis. Tem mais bola. Viva. Tem defesa com o Nino tirando. E tem cruzamento. Essa tranquila, né, pai? Vamos sair rapidinho, vai. Mandaram o lateral aí para o Bressan. Renan Areias. A área aceita. Meia bicicleta. Está de sacanagem, velho. A gente não pode deixar. Vai fazer, vai fazer. Capricha. Bota lá dentro. É gol do Fluminense. Aí o Criciúma se demandou para o ataque. Olha só a facilidade que a gente chegou, né? Não tinha como perder esse gol, mas de jeito nenhum. Se bora, hein, velho. Se bora. Vai, Canão. Toca essa para o pai. Toca essa para o pai. Solta a bomba. Eu fui fominha. Fui sim, velho. Eu já corri lá para o ataque. A gente não perdia mais. O Cano ia fazer o terceiro gol, mas eu pedi a bola. Impressionante quando o adversário vai todo para o ataque. A fragilidade, né, que eles têm na defesa. Realmente fica tudo aberto. E olha o Vila Nova na prorrogação. Eliminou o Internacional. Caraca, velho. Quero ver o Corinthians. Eliminado pelo Tom Benci. Venceram os caras depois, né? Por 2x0. Mas não foi suficiente. Nos gols feitos, deu o Tom Benci. Que zebraça. Passaram aí outros times. Eu acho que Zebra Gigante também teve ali o Cruzeiro sendo eliminado pelo Guarani. Grêmio e Ceará. É mais normal, né? O Vozão está jogando bem. O Vitória aí sim eliminou o São Paulo. Caraca, hein, velho. Mais um gigante. E o São Paulo segue sem ter Copas do Brasil nem no videogame. E o Botafogo de Ribeirão Preto tirou o Palmeiras também. Caraca, velho. É a Copa do Brasil das zebras. Vamos encarar o Vila Nova que eliminou o Inter aí nas quartas de final. Só fala uma parada aqui, velho. Vamos para passar de fase. Na verdade, são oitavas de final. Se a gente passar, aí sim a gente vai para as quartas. Aí o Vila domina. Olha o cara que espaço ele tem. Preparou, pintou. Jogadaça, bateu para o gol. Tem desvio. Vamos, vamos. Ah, velho. Eu estou indo para pegar e ele não pega. Rapaziada, se não prestar atenção, a gente vai perder esse jogo no Maracanã. Vila Nova chegou de novo e os caras estão finalizando. Bola na área. Oi. Tentou, foi direto. A ideia, eu acho, que era tentar um cruzamento, mas a gente já segura. Está na linha de fundo. Olha o cruzamento. Oh, Gabi, garra. Fechou, velho. Fechamos. Era um zagueiro, era um atacante do Vila. E olha o que a gente fez, moleque. Aquela defesa de futsal, ó. Que bloqueia tudo e vai em cima da bola. Só que aí o juizão já marcou, né? O escanteio e tem bola na primeira trave. Vai sobrando conclusão. Bate pra frente. Vamos voltar totalmente diferente, porque não deu nada certo. Ah, estou falando, velho. Na moral, velho. Início do segundo tempo, o time voltou pior do que estava no primeiro. Olha aí. Olha aí. Bola desviou e bugou. Eu tentei voltar, quase deu gol, velho. A gente estava tentando. Parece que o jogo entende que a bola vai pra fora e a gente não consegue ir em busca dela. Mas aí tem mais um escanteio pro Vila. Mais uma bola sobrando. Eles estão pegando todas ali de fora da área. João Lucas com o Ralf. Pra quem não está ligado, é aquele mesmo, o ex-Corinthians. Chegamos, hein? Finalmente. É agora, é agora. Mete na área. Vai. Sozinho. Não tinha marcação, Marrone. Aí o Vila, hein? Mais uma, velho. Está acabando o jogo. Tem que tomar cuidado pra não fazer. Pênalti. Bola seguiu. Espalma, Gabigarra. Tinha que ter uma do paredão pra levantar o time. Quem sabe a gente consiga aí mais um ataque pra fazer pelo menos um a zero. O Nense está ganhando, velho. Está ganhando essa posse. Aí o Garra. São dois de acréscimo. Aí eu errei o passe, velho. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, velho. Ah, estava acabando. Já estava nos acréscimos. Não vamos errar o passe. Não vamos. Eu errei. Eu entreguei a bola no pé do cara do Vila Nova. Que falha gigante, cara. Depois da gente defender a bola pra segurar o zero a zero. Tentar o golzinho no final. Eu equivoquei, né? Acreditei que eu não erraria o passe. Então, velho. Pra gente aprender de lição. Não dá essa bobeira nunca mais. Pelo amor de Deus. Vamos lá debaixo de chuva. Jogando aqui no estádio do Vila Nova. A gente tem que reverter um a zero por um erro gigante. Totalmente culpa minha. Ó, o time pelo menos está começando bem. Já está atacando. E quem sabe sai daí o primeiro gol. Bola na defesa no chute do Ganso. Voltou mais uma. O Ganso está fominha, né? Tinha opção pra ele dar o passe. Está martelando. Está martelando. Tem mais uma do Flusão. Bora, time. Mete essa na área. Não está dando pra ver a jogada. Deve ser um cruzamento. E é... Nossa. Eita. O Martinelli subiu sozinho, velho. Sozinho. E vamos, hein? Vamos novamente. 35 minutos aí do primeiro tempo. Uma casquinha. Vai sobrando pro... Ah, o Arias. Ah, mano. Tá boa. Por que que ele chutou? Vai lá, Fluminense. Agora não tem erro. Agora não tem erro. Bota na rede o John Kennedy. Aos 44 minutos do primeiro tempo. Aí a gente iguala o placarro agregado, hein? Metendo um a zero aqui. A partida está indo para os pênaltis. Excelente, velho. Saiu sozinho o John Kennedy. Aí o Villanova chegou. Tem bola na área. Vai preparar para o chute. Nossa. O Marloni. O que que ele imaginou, velho. Demorou demais. Vamos então para o contra-ataque depois da grande chance que o Villa teve com o Marloni. Olha a bola para o John. Para o John. Para o John Kennedy de novo. Vira, vira, viramos o placarro agregado. Agora quem tem que correr atrás é o Villanova. E ainda bem, cara, que a gente virou. Porque, mano, seríamos muito cobrados caso a gente não passe de fase pela nossa falha no Maracanã. Vai ter esse canteio aí com o Neto. Bola muito aberta. E cabeçada passa perto. Último lance da partida. O Juizão me dá uma falta aí para o Villanova, hein? Pode ser cobrada direta. Quem está na bola é o Neto. Vai bater direto. Bateu. Só que pegou na defesa e a gente tira na sequência. Vamos lá, Juizão. Fim de papo. Estamos na próxima fase da Copa do Brasil. Quem sabe é dessa o nosso primeiro título. Também se também eliminou mais um gigante. O Vasco da Gama. O Bragantino passou pelo Guarani. Botafogo pelo Santos. O Flamengo suou para eliminar a Chape. Fluminense. Nós, né? Passamos pelo Vila. O Ceará pelo Furacão. O Vitória pelo Bahia. Um bavi. Olha só. E o Botafogo de Ribeirão Preto tirou a Macaca. Então, olha só. A gente tem agora o Vozão nas semifinais. Nas quartas de finais. Vamos deixar essa parada para o próximo episódio. Tamo junto sempre, rapaziada. Deixa o like se ainda não deu. Curtam um dos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Continue nos canais Geração Gamer. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.